Música Goja, na cuja Mungu sinji Kwa Niko kwa Kwa ni mtu unangujeda itangapi njolifungunimu Kuna kakazi nilikuwa nafanya ando nilikuwa na kikisha kamemalizika kwanza Lakini siku mingi ya tuja onana Naumekua wapi? Nini mekua tu huku, unajotu shugri ni mingi Sasa, kwa itiwe ni kuulize Kuna mama, mama kenothi ya pale nje Ako wapi? Unepata haki utapangi Umemwana wapi? Pale nje ya getu Ako waposa hii? Hei, kwanja liyaribika Ajemi niliecha kiuwa naenda chachi Sasa mii ya tumekua na yecha chachi Nilo ni matoka masi na nimekua Aisha, adikuwa chachi Kwa ya? Kwa ya? Kwa ya Ujatuwezi nikanibisha hata na maji Aiki? Utapangi wa maji ya maju? Eh, intapunwa maji Wacha juu intakunwa wafta tumekula Hehehehe Unakula habi? He? Unakula habi? Estou fiel para fazer algo no fim Apera eu até um breakfast Mas damos tudo Apera eu já estava na canção E você achou naisi, não gostou É isso que você achou Eu achou em essa situação Porque eu achou que a gente está fresca Temos que eu achar Você me achou que eu gostar Eu não gostar, mas... É agora que eu gostei Eu gostei Há hoje, eu tenho um alergy Então, isso é o fute. Mas este, agora, oi óleo fica para comprar um algo pra ele, antes do o nosso fazê-lo de comer. Então, vamos ver um santo. Sim. Sama-santo, mas com uma que eu não vou comer. Uh, é que é um lugar único? Isso é a segunda vez que eu fui ter um banal. Sim, e como você quer ter um banal? Nós vamos ter um banal? Nós vamos ter um banal? Sim, você pensa que não ir comer? Você não sabe que ele irá daqui para comprar. Sim, eu não sei, você vive. Vamos ter um banal? Vamos ver, vamos para comer. Vamos ver melhorar. Vamos agora, vamos com isso. E aí, o que é isso? É, não me engano, eu não me engano, eu não me engano, eu não me engano.